Eu tô no timbre 52, aí eu quero, vamos dizer que eu quero ir pro 59, o que é que vai acontecer? Se eu reduzir aqui, ó, tô no 50, eu quero ir pro 59, se eu abaixar aqui, ó, ele foi. Pô, mas eu quero ir pro 10, eu quero passear entre outros bancos. Como é que eu faço isso? Porque ele só tá no 50, ele não tá saindo, eu quero sair pro 50. Eu tenho aqui, ó, 7, setup, banco, hold, off. Pronto, tô no banco hold, off. Tô no 59, ele já vai pro 10, ó, 10, 11, 12, 13, ele vai percorrer toda a pedaleira, ó. Beleza?